Mano, eu tô indo pra academia agora, velho. Eu acabei de ver, agora tá na moda pegar Uber de moto, né? Eu nem sei como é que chama esse aplicativo. Comenta aí, galera, como é que chama. Eu não sei, meu irmão usa muito. O motoqueiro magrelinho, velho. Vem pegar a mulher aqui, a moça. Mas, mano, a moça, tipo assim, ela não era leve não, irmão. Que isso, velho? Ela tem que fazer um projeto com o Lelis. Mano, a moto quase foi pro lado do magrelinho, não tava aguentando. Ah, e se você é motorista desse, se você é motoboy desse aplicativo, comenta aí se já aconteceu com você. Que engraçado, velho. Vamos treinar a pena, galera. Eu tava até no modo, tava o rock total aqui, mas eu não aguentei. Tive que rir, velho. Pra eu rir nessa fase de preparação é porque o bicho tá pegando. Ó, abri um poço de gasolina aqui, velho. Enfim, lag day. Lag day, lag day, lag day. Galera, chegando aqui agora pra treinar. Olha quem roubou meu treinador, velho. Pô, Paulão, achei que você ia treinar, era eu, Paulão. Agora. Tava treinando os frangos agora ou não? Ou só foi coincidência? Tava treinando eles, não? Tava, tava. Tava? Marcaram o horário, não? Nove deles. Pô, o Jesus deu uma... Sem zoeira, pai. Essa roupa aí deu uma valorizada, velho. Mano. Não, o Lucas também, mas o Lucas a gente já tá vendo. Mano, na verdade você vai ser em breve desclassificado do projeto, você sabe, né? Não, não pode não, vai continuar aí. Não, você vai ser desclassificado rapidinho, você já sabe disso, né? Não, vai continuar aí. Você sabe o motivo dele ser desclassificado? A galera falou. Tá enorme, mano. Tá grande, pai. Não, mano. Paulão, sem zoeira. Um mês, velho. Quem fala desse cara que eu tenho lá? Não é não, beleza. Mano, olha o braço, viado. Fica do lado ali, Jesus. Caraca, velho. Mano, vocês estão... Olha as fibras no ombro, viado. Faz isso aí. Olha aqui, Paulão. Olha aqui, ó. No ombro. As fibras. Tá bom. Viado. Ó, meio dão também, rapaz. Meio dás. Não, mal bíceps, cresceu, tríceps. Tá dando voltinha, velho. No braço. Aquele dilatador de veia lá é sangrento. Sensacional, né, pai? Muito bom. Tá gostando dos produtos lá? Não tá usando Big Mesa ainda, não? Tô. Tá dando gás. Bom, né? Big Mesa é bom. É gostoso também. Se tá tomando Big Mesa, você tá te deixando assim, né, pai? Só pode. Ou você tá comendo mais na dieta já. Vamos marcar outra sessão com a Gabi. Pessoalmente, pra ela ver vocês também, porque pessoalmente tá diferente, né, Paulão? Tá. Ah, não acabou o treino não, pai? Mais um. Pô, pode ir então. Para de enrolar, velho. Porra, viado. Deu a diferença mesmo, velho. Ó o braço, mano. Quanto centímetro será que tá já? Tá mais de 30, velho. Mas tá no pump também, né? Não, tá mais de 30 aí, velho. Tá. Certeza. É 30. 30. 30. Mano, em um mês, viado. O que é isso, velho? Ó como é que você ficou em um mês, velho. Não tem diferença, cara. Não tem lógica. Pra você ver como que você era sedentário, hein? Às vezes a galera acha, tipo assim, pô, eu tô sem shape, não sei o quê, vai demorar. Cara, um mês, mano. Não deu muito. Tipo assim, mano, você agora já chama tensão, tipo, braço, o ombro. Não parece que você é magrelão mais. Claro, porque a bermuda tá tampando as pernas, né, pô? As pernas ainda tá, falou, cresceu mais, show. Não, a perna, né? Tá crescendo, mas a perna ainda tá de frango. Porque a sua perna, ela era negativa. Agora ela tá, tipo, normal. Normal assim, pequena. Tá pequena, agora vai ficar normal. Foi muito boa. Mas em cima tá da hora, velho. Parabéns aí. Tá sim. Encontrei os frangos, acabei esquecendo de gravar pra vocês. Tô no meio do treino de perna. Vou tomar um conjunto de aminoácidos pra ver se não dá energia. Que eu tô realmente morrendo, velho. Vou pegar a próxima série aqui pra vocês. Esse aqui é sabor melancia, velho. Eu gosto pra caramba desse sabor. Todos os da Gro, o sabor melancia são bons. Tipo, limão eu não gosto de nenhum. Agora melancia, ó. Vai ficar até parecendo uma melanciazinha. Não dá pra dentro. Só dez, hein? Dez, hein? Boa, boa, boa. Mais duas. Vai, quanto rir. Mesma coisa. Desce, desce. Hoje, a preparação, Apertação apertando mais. Eu acordei extremamente cansado. Tô indo fazer um treino agora de peito destruidor. Aqui, olha o que eu tenho comigo aqui, ó. Tem um pacote. Que é um pacote do Mercado Livre. Eu comprei cabo USB, que eu tava precisando. E comprei também marmitas de plástico, galera. De 350 ml, ou seja, 350 gramas cada uma. E aí, minha mãe tá me ajudando a fazer as marmitas de batata com frango, cara. Eu já vou ter tudo pronto pra só deixar no freezer e já comer. Não esquece, deixa o like. Porque se você não deixar o like, você automaticamente perde 3 centímetros de braço. Alguns momentos depois... Eu cheguei aqui, a roupa tava larga, velho. Agora tá colando. Não vou entender nada, velho. Eu tô falando sério, velho. Tava larguinha, velho. Bora, Paulo. Tava largasmiz Tava larguinha E aí galera, tamo aqui com o Daniel e o Vinicius Ô Vinicius, você tá até bem, pai, mas seu amigo aqui tá cheipado, vai competir, véi? Mensisic, vai ser janeiro, tudo aí Pô, da hora, véi, tem quantos anos? 17 Natural? Natural Você sabe fazer pose aí de Mens? Lança aí agora então, pai, vamos ver Vamos ver se tá sabendo mesmo Ô viado, sua linha é boa, hein? E aí galera, ó Filho de costa Pai, tá ruim não, hein? Parabéns, é 17 anos, mano 17 anos Pô, você precisa ver eu com 17 anos, eu treinava aqui nessa academia, véi Era só tristeza, véi Mano, eu era um terço de você, pai Tipo assim, eu tô treinando faz uns 5 meses Não, mas você tá bem, você tá bem, porque você tá com shape legal, tipo de maromba e tal Mas ele dá pra ver que vai competir, você viu que a primeira coisa que eu fiz foi perguntar, né? Ele tem linha mais clara É linha de atleta, é, exatamente, o ombro desenvolvido Se eu fosse te dar uma dica, você não pediu mais ombro, pai Mais ombro, porque seu braço é bom Tem bastante ombro, lateral, lateral, lateral É a morte Vale Fechou? Tamo junto, pai Quer deixar o Instagram pra galera, véi? É Ou nem tem? Eu nem lembro o Instagram agora Você não lembra, não? É Victor Veneus Nem sabe Quero ver pra galera achar Pra você ver como é que ele tá ligado nas redes sociais É importante que você tá ligando é pro shape, pai Atleta, pai, da hora Vai estrear, né? Vou Aonde? Estreando os mineiros? É, eu acho que é Foi a que eu estreei, pai Foi a que eu estreei Estreei em terceiro lugar, véi? Você tem que estrear ganhando agora pra representar Quem sabe Se Deus quiser, vamos pra cima, pai Pô, galera, depois do treino eu vim aqui no VL Físio Fernando, ele é nosso fisioterapeuta Atende aqui no VL, cara Eu tô exausto Meu ombro tá com a dor já há um tempo Essas sessões aqui ajudam bastante a, tipo, aguentar pros próximos treinos E também, principalmente, agora tá me ajudando nos cargos, cara Minha perna tá doendo muito Já veio gente com canelite aqui, véi? Já, já parece O pessoal reclama muito, né? Canelite Sim Começa a fazer cardio, dói a canela Isso é uma compensaçãozinha que tem ali Não é igual de Whey, com a nozinha Não começa a dar uma compensação Por causa do impacto, né? É só isso Tá, olha, véi Vamos fazer uma sessão aqui Então agora, galera Eu tô morto Isso aí merece o like, véi Vai só piorar daqui pra frente Vambora Tomando um todinho de Whey Cobrindo aqui, porque finge que é da Growth A Growth tem que lançar, eu já falei, véi Todinho de Whey Porque é isso que facilita muito Tipo, deixei na mochila ali, aqui, ó Tomando um todinho e realmente está disfarçado É só Whey, mas aí parece que é todinho Fica a dica, Growth Se vocês querem que a Growth lance o todinho Mas tem que ser barato Bom e barato Igual todos os produtos da Growth Comenta aqui embaixo no vídeo Pra ter o cupom Lens 3 de 12, 3 de 10 1, 2, 10, 8, 6 Passa um drop 7, bis 7 pra vocês Então levanta e vai treinar Sai do celular Tira essa badaia E lê esse para de cacarejar Como você tá ficando assim Tá tomando alguma coisa Não adianta mentir pra mim Eu quero ver você murchar Pode até falar que eu tô tomando bomba Me entubindo aqui de rega E outras paradas Mas depois não vai chorar Quando eu passar com a gata mais malhada Que você já viu aqui Aqui nesse lugar Frango Dá licença Vamos ter que rezar Frango Vamos ter que ver com a gata mais malhada